Nossa, mano! Olha isso, mano! E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô em frente ao local correto aí, ó. Certo? Esse local, eu já vim fazer uma filmagem, tá? A história já foi dita no outro vídeo, mas eu vou repetir pra vocês, porque eu tô retornando aqui, eu não sei nem o que eu vou encontrar aí dentro, se vai acontecer as mesmas coisas ou se não vai acontecer, entendeu? Eu não tenho noção do que a gente vai estar passando aí. Nós vamos estar entrando aí, correto? Essa casa, moravam um senhor e uma senhora, o senhor faleceu, a senhora ficou, teve o lance lá do quadro, que o quadro subia pra parede, entendeu? Na verdade, o vidro, no vídeo que eu gravei, dá pra ver que ele sobe na parede, certo? A gente vai ver se consegue estar pegando mais filmagem disso aí pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 Manobrar o carro, ó, aí, ó, tô com o carro socado aqui no negócio, ó, aí onde tá a Darkside aí, ó, e eu vou ter que manobrar aqui, sorte que eu já consegui, ó, certo, pra gente voltar e continuar ali, porque aqui, ó, tem uma cerca, ó, tá vendo, ó, tem uma cerca aí, ó, e eu só tenho esse espaço aqui, ó, só tenho esse espaço aqui pra manobrar, porque é o seguinte, Aí, ó, Darkside já chegou até o máximo ali, ó, ó lá, ó, tô arregaçando até as canas aqui, ó, cê é louco, é isso aí, ó, vamos nessa, beleza? E aí 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 Amém. 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 Ai meu nossa céu louco mano! É isso aí, pessoal. Cara, a última vez nesse quarto foi complicado. Cê é louco. Opa, 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 opa. Ai, caramba. Vamo lá. Ai, minha nossa. Mostrar pra vocês aqui como é que tá isso aqui, ó. Cara, é horrível ficar de costas pra esse lugar aqui, entendeu? Porque aqui eu sei que é pancada, pessoal. Dark Side tá lá no meio do mato, ó. Pessoal, é o seguinte, da outra vez que eu vim gravar aqui, certo? Tiveram várias manifestações, correto? Morava um senhor e uma senhora, tá? Ele faleceu. A senhora que ficou removeu o quadro dele e a foto, certo? E o quadro acabava voltando pro local, entendeu? Aconteceram duas vezes isso, segundo relatos dessa pessoa. Eu vim, filmei e comprovei, certo? Então nós vamos entrar, vamos tá entrando de novo aí, correto, pessoal? Nós vamos entrar de novo aí, beleza? Vou abrir aqui agora. Ai, nossa, mano. Olha isso, mano. Cê é louco, velho. Nossa, mano. Olha isso, cara. Cê é louco, velho. Minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Não acredito nisso, velho. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Minha nossa, mano. Cara, cês viram isso? O sofá arrastando desse jeito, mano. Cara, pessoal, dá uma olhada nisso, mano. Eu tô arrepiado, velho. Tô arrepiado até a nuca, mano. Ai, minha nossa. Cê é louco, velho. Ah... 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 Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Ah... 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 Cara, cê é louco, pessoal. Cara, cês viram, mano. Cara, não tô acreditando, velho. O quadro, cara, a hora que nós entramos... Ah... Tava balançando, cês viram, cara? Eu abri aqui pra vocês, cara. O negócio balançando, isso aqui fez isso, cara. Nossa senhora, eu tô borrado inteiro, mano. Pessoal, é o seguinte, velho. Deixa eu me acuar aqui nesse canto aqui, certo? Cara, olha isso, mano. Eu não acredito nisso, mano. Ah... 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 Ah, minha nossa, cê é louco, mano. Ah.. Ah... 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 Cara, cê é louco, mano. Ah... Ah... Cara do céu, mano Eu não acredito nisso, velho Minha nossa, mano Ai, minha nossa Opa, 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 opa Cara, cê é louco, velho Vamos dar uma olhada aqui Cara, é horrível, pessoal, é horrível Ficar de costa agora pra esse local Cara, cê é louco, mano, nós entramos no bagulho e já aconteceu, velho Eu falei pra vocês, mano Quer dizer que permanece aqui, velho O que é que esteja aqui permanece aqui, entendeu? Eu vou te dar uma olhada aqui, velho Eu vou te dar uma olhada aqui, velho Eu vou te dar uma olhada aqui, velho Cê é louco, mano Minha nossa, mano Minha nossa, cara Cê é louco, velho Ai, minha nossa, cara Que que é? Pessoal, é o seguinte, cara Da outra vez que eu vim filmar aqui Cara, vamos dar uma distanciada aqui agora Pra mim dar uma acalmada, certo? Pra mim dar uma acalmada Vamos dar uma distanciada aqui no local Da outra vez Eu não filmei isso aqui, ó Dá uma olhada, ó Opa, 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 opa Ai, mano Pessoal, é sério Eu tô tentando me acalmar aqui devido ao que aconteceu aí nesse lugar Cara, cê é louco, mano Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado Olha só, olha só Olha só Eu tô arrepiado até agora Não abaixou Abaixou o meu arrepio Já voltou de novo Porque eu lembro O que aconteceu ali Certo? Bem lá O sofá arrastando assim na minha frente, cara Cê é louco, cara Eu, eu As minhas pernas travou, velho Vamos lá Tem isso aqui, pessoal Bom, eu não vou ficar filmando muito isso aqui, entendeu? Porque não é muito do nosso interesse Apesar da curiosidade de saber o que tem ali dentro Certo? Mas eu não vou mexer nisso, não Tá? O que acontece é o que acontece na casa É por isso que eu vou estar voltando aqui agora Certo? Ai, minha nossa Cê é louco, velho Opa, 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 opa Nós vamos estar entrando por aqui agora, certo? Ai, minha nossa Cê é louco, velho Opa, 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 opa Pessoal, é sério Eu já comecei a escutar as coisas aqui, cara Eu não sei se a câmera pegou A hora que eu virei pra cá Mas eu escutei E tem alguns negócios me furando aqui Que eu não sei o que que é, cara Na minha perna e do lado aqui Não, 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 não Vamos lá Cara, cê é louco, cara Eu tô impressionado com isso aqui, ó Nossa, mano, cê é louco, velho Ai, minha... Cara do céu, mano, cê é louco, cara Ah, não, mano, o negócio tá aqui junto com a gente, velho Cê é louco, pessoal, cara Cara, eu não acredito nisso, mano Cara do céu, cê é louco, mano Minha nossa, mano Cara do céu, mano Pessoal, é o seguinte, cara O que tem aqui é muito forte, certo Se é mesmo Esse senhor que faleceu, cara Ele não quer eu aqui Isso é certeza Porque da outra vez aconteceram essas coisas, certo Aconteceram, tá Cê pode ter certeza Ah, minha nossa, cê é louco Apagou minha lanterna aqui dentro, velho Pessoal, é o seguinte Eu não vou desligar a câmera Eu vou mexer de novo nela aqui Certo, a minha lanterna tá apagando Não tá legal Ah, acendeu Certo, aí Eu tô no mesmo local Cês vê que a voz continuou Tá, o tempo é o mesmo Infelizmente a lanterna tá dando isso aí Eu prometo que eu vou levar amanhã Pra arrumar essa lanterna Porque ela não pode ficar apagando assim, tá Mas eu tô no mesmo local aqui Continuei falando com vocês Tá, pra evitar corte e qualquer outra coisa Tá É muito importante isso aí, cara Minha nossa, cê é louco Opa, 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 opa Nossa, cê é louco Eu fiz isso aqui, ó Eu vi aquela sombra ali, ó Aqui, ó Deixa eu ver se é Ó Olha lá Tá vendo aquela sombra ali, ó É disso aqui, ó Cara, agora eu gelei Cê é louco Ai, minha nossa Opa, 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 opa Pessoal, é o seguinte, cara Eu tento dar o zoom nos negócios aqui Tentar ficar Parado Mas é embaçado Porque cê não sabe a hora que acontece Ou o que pode acontecer O que que é isso? Cara, cê Parece um rosto Não parece assim, ó Eu sei que é uma mancha, tá Não é nada esquisito essa mancha aí? Não parece um rosto, ó Mas tem uma mancha aí Vamos lá Cara do céu Opa, opa, opa Ah, não Apagou de novo, mano Cara do céu Eu fico borrado quando acontece isso, mano E não quer acender, ó Cara, não dá, véi Essa câmera apagando, bicho O negócio aqui Cê é louco Cê imagina só, pessoal Se essa minha câmera apaga Do jeito que tá apagando Certo? A hora que eu acendo Eu dou de frente com o negócio Que que eu vou fazer? Eu não sei, véi Sério mesmo Aqui, pessoal Aqui foi terrível, ó Tá? Quem assistiu o vídeo Que eu gravei aqui Cê é louco Quem assistiu o vídeo Que eu gravei aqui, cara Isso aqui foi impressionante Aquilo arrastou Isso caiu Fez um regaço aqui dentro Cara do céu Cê é louco, mano Ah, não De novo Aí tá difícil, hein Aí, ó Cara, cês desculpa da câmera, tá? Não é corte Tá? Cês podem ver que não é corte Cês podem ver que não é corte Infelizmente tá apagando Vou ver se eu consigo evitar isso aí, tá? Ai, minha nossa Cê é louco, véi Nossa, mano Cara, olha isso, pessoal Cê é louco, mano Dá molhado Caralho, é isso, pessoal Cê é louco Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco Imagina só o negócio Tava comigo ali, cara Aconteceu, é louco, mano Cara, olha isso, pessoal Cê é louco Lângela Amém. 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 Nossa, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cê louco, mano. Dá uma olhada. Cara, olha isso, pessoal. Cê louco, mano. Minha nossa, cara, não, velho. Ah! Olha isso, pessoal. Ah! 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 Cara, cê... Nossa, mano, olha isso, velho! Ah! Ah! Ah não, mano. Ah! 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 Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê louco, imagina só o negócio tava comigo ali, cara. Aconteceu, cê é louco, mano. Ah! Ah não, apagou de novo, velho. Pessoal, é o seguinte, cara, não tá dando pra fazer filmagem com esse negócio, não, mano. Eu vou religar aqui a câmera, a... A lanterna, é, óh! Cara, cê é louco, pessoal! Minha nossa, mano! Ah! Cara! Ah! Ah! Pessoal, é o seguinte, óh! Io tô impressionado com isso aí, óh! Ah! 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 Cara do céu, cê é louco, mano! Ah! 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 Olha isso, pessoal! Ah, ah não, mano! Puta, não dá, velho! Minha lanterna tá apagando toda hora, mano! Ah! Ah! aqui dentro do local com a lanterna apagada, aí ó, tá vendo, não me mexi, ó, aí, de novo, aí não quer ligar, puta cara, é horrível, vocês não tem noção, aí ó, vocês não tem noção do que é essa lanterna apagar com tudo isso acontecendo aqui dentro, cê louco, mano, toda hora essa lanterna, cara, minha nossa, mano, pessoal, é o seguinte, cara, ai, minha nossa, opa, 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 cara, olha isso, pessoal, cara, cê é louco, mano, eu vou entrar até meio de, ó, opa, 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 cara do céu, mano, cês acreditam, pessoal, eu tava aqui dentro, mano, tudo isso aconteceu eu aqui dentro, pessoal, cara, eu tô impressionado com isso aqui, mano, pessoal, é o seguinte, se o negócio não me quer aqui, cara, não é melhor ficar forçando, entendeu, só que uma coisa eu não posso deixar de fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer o quadro, certo, ai, minha nossa, eu vou descer esse quadro, igual eu fiz da outra vez, e se a gente tiver sorte, cara, eu tô arrepiado inteiro, mano, eu não acredito, tudo isso por causa de um quadro, mano, eu acho que não deve ser só o quadro, entendeu, eu acho que, na minha opinião, devido a tudo o que tá acontecendo aqui, não é possível, cara, que o que esteja aqui é só por causa disso aqui, certo, eu vou descer o quadro agora, tá, ai, nossa, cara, se esse negócio subir na minha frente, fodeu, velho, apesar que o que aconteceu comigo ali já, 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 sei louco, era pra mim estar longe daqui, cara, ai, minha nossa, sei louco, ai, nossa, opa, 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 selo, olha o fio, esse fio aqui, ó, é o que tá tendo problema, não sei se é na emenda ou no fio, mas ele apaga, entendeu, eu vou tá resolvendo isso aí pra não tá acontecendo mais isso, cê louco, mano, opa, 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 pessoal, eu senti alguma coisa pra cá, cara, cê louco, mano, eu senti um negócio pra cá, mano, cara, cê louco, velho, pessoal, eu não sei como é que eu tô aguentando aqui, cara, cara, olha isso, ó, olha isso, ó, eu tinha dado uma melhorada, arrepiai tudo de novo, nossa, não, olha isso, ó, ó, minha nossa, mano, cê louco, falei de cês que tinha o negócio do quadro, mano, ó, cê louco, pessoal, isso aí, velho, pra mim deu, mano, até a próxima, velho, cê louco, mano, ó, minha nossa, cê louco, velho. tá, velho, 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 tá Vamos lá. 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 Vamos lá.